Twista Oi, isso aqui pega fogo mesmo? Oi, seu moço Ai! Pega fogo! Ui! E pega fogo mesmo, seu moço! Ai, que susto! Não é que pega fogo? Achei que era só mesmo... Ai, vou trollar a Twista Ah, não! Ela é igual eu! Hahaha Essa era a roupa, amor! Ah, não é possível, não. Twista, vem cá, vem cá, vem cá! O que é? Vem cá, fica aqui na frente dele aqui, ó. Na frente dele aqui. Deixa eu ver. O que tem que pegar aqui? Agora, olha pra ele, olha pra ele. Tô olhando. E agora você tem que falar três palavrinhas mágicas. Qual? É zinzalabim... Zinzalabim... Com fogo eu me ergo... Com fogo eu me ergo... E com fogo me desarei. Com fogo me... Desarei? O que que é desarei? Isso! Desarei? É... É uma palavra em português, desarei. E o que que acontece? Tem que ganhar um prêmio? Não, você tem que falar três... Não, mulher! Fica aqui na frente, é um prêmio! Tem que falar três vezes. Três vezes. Nossa, engasguei. Fala de novo, repete. É zinzalabim... Com fogo e água desarei. Não, com fogo eu erguei e com fogo... Simzalabim, com fogo erguei e com fogo desarei. 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 Ui, vai, filha da puta! Cara, é isso, né, filha da puta? Fica pregar, passa comigo aí, eu peguei o feitiço pra você, tá? Ficou com o filme. Ficou com o filme. Eu, hein, cara, tinha até um médico aqui, meu pai. Tô passando mal. Meu Deus do céu, é que me dá, otária. Ai, eu tô passando mal. Eu já peguei a sua visão. Que isso? Não vai não, querido. Véi, que susto que eu levei. Minha prima tá aqui, véi. Ai, que susto. Gente. Gente, que susto, o bagulho explodiu. Ai, eu tô passando bem, não, gente. Meu Deus, cara. Ai. Sabe o que isso aqui que é, moço? O que foi? Isso aí é maldição, né, cara? Vem aqui, eu vou te explicar. Vem aqui na frente, ó, desse boneco. Fica na frente dele, é. Eu vou morrer. Não, ele tá te dando uma premiação, ó. É tipo assim, é cada três chances. Aí tem que falar três vezes. Ué, mas como é que... Como é que faz? Tem que olhar pra ele? Ah, precisa da minha borreta também, porque eu... Tem que ficar na frente dele ali, olhar bem no olho dele. Ah, tá. Aí você vai falar assim, Zinzalabim, três vezes, tá? Zinzalabim! Não, pera aí, eu não... Zinzalabim, Zinzalabim! A tinta vai morrer igual e igual eu. Três, tá em mim? É, Zinzalabim! Ai, boneco vagabundo! Ui! Viu? Vai brincar com fogo, tá? Ai, doutor, eu levei um surro. Acho que eu morri foi de atacar a radíaco. Eu vi você bem pegando fogo, viu, na hora que eu passei. Foi? Pegando fogo? Cuidado com você. Se você se brinca aí, acaba se queimando, viu? Não, eu vou tomar mais cuidado, doutor. Depois agora do trauma. Quer ir pro HP? Você não consegue tratar aqui não, doctor? Não posso. Nossa, eu acabei de sair do hospital e eu não tô nem brincando. Pois é, viu? Não, então depois eu vou lá que eu ia explorar a praça, entendeu? Tá certo, cuidado com fogo, hein? Zinzalabim! Não, tá bom. Eu acho que vai ter algo ali. Entendi. É, você tem que falar três vezes olhando no olho dele. É mesmo? Aham, ganha muita coisa. Ganha o pr... Não, eu ganhei mil reais. Então, eu ganhei dois mil. Eu ganhei cinco agora. Ah, toca bom. É sério, sério. É sério que... Fala lá de novo e todos. É, então fala lá pra vocês verem. Você tá com tanto medo desse bicho, Guilher? Vamos ser sua fã gay, rosto sorridente, com três corações. Obrigada, Vitória. Tenta aí, fala com ele. Fala aí, cara. Zinzalabim. Ô, moço, eu tô aqui fazendo uma venda. Tô vendendo esse boneco. Só que, tipo assim, antes de vender, a gente precisa distribuir todas as coisas que ele tem. Ele tem dentro dele, ele tem vários presentes. Só que pra você ativar os presentes dele, você precisa falar três vezes uma frase, né, amiga? Isso, isso. É Zinzalabim. Com fogo caí em mim, com fogo reerguerei. Aí você tem que falar três vezes. Eita porra. Se você ganhar premiação... Nossa, vai explodir todo mundo! Vai, boneco! Vai, boneco! Vixe. Uhum, uhum. Como que é a frase? Zinzalabim. Com fogo cairei, com fogo me reerguerei. Tem que falar três vezes. Zinzalabim. É, não tem a discussão pra isso. Três vezes. Zinzalabim. Com fogo cairei, com fogo me reerguerei. Aí você fala três vezes. Três vezes, seguida. Tá bom. Zinzalabim, com fogo cairei. Três vezes. Zinzalabim, com fogo cairei, com fogo reerguerei. Meu Deus! Que porra é essa que isso for? Zinzalabim, com fogo cairei, com reerguerei. Zinzalabim, com fogo reerguerei. Cago! Que isso? O que vocês colocaram aqui, gente? É o boneco pra ganhar prêmio, tá dando prêmio. Calma, pera, pera. Calma aí, pera aí. É, tem que falar três vezes certinho. É, tem que falar três vezes certinho. Mas na fila do lado dele ali. Ah, tem que ser na frente dele? É na frente, olha aí. É na frente, tem que olhar nos olhos dele. Tá. Que porra é isso? Que isso aí, o boneco já tá dando prêmio. Então tá. Eita, olha lá. Zinzalabim, com fogo cairei, com fogo reerguerei. Zinzalabim, com fogo cairei, com fogo reerguerei. Zinzalabim, com fogo cairei, com fogo reerguerei. Mulher, o boneco quebrou. Ih, não ganhou prêmio? Não ganhou prêmio? Não ganhou nada? Não ganhou prêmio, não ganhou prêmio. Filmo? Claro, claro. Foi mal aí, dona. Foi mal, foi mal. Tá falando de gero, a perda é difícil, viu? Ai, eu tô passando mal. É que ele vai pegar fogo, não. Ai, eu tô aqui. É doctor? Oi, moça. Oi, 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 oi. Tá dando, vai ter festa? Vai ter, tá tendo uma festa de Halloween, mas pra ganhar um ingresso é ali no boneco. É na onde que ganha ingresso? Nesse boneco aqui, ó. Ah, ele tá distribuindo, ele tá distribuindo. Ele falou que é... É só ficar perto dele? Isso, isso. Eu acabei de seguir. Vai ter que falar as palavrinhas secretas. Vai que é as palavrinhas secretas dele. É o Zinzalabi, com fogo eu ergo e com fogo cairei. E aí na Irapik, você deu o nome? Ah, eu falei errado. É o Zinzalabi, com fogo cairei, com fogo regerêis. Exatamente. Eu sou de um reggae. Eu tenho que falar três vezes ali na frente dele. Exatamente. Com fogo cairei, com fogo regerêis. Eu ganhei... Mulher, eu ganhei uma lanterna, não. Você ganhou? Olha aí, ó, os prêmios. Já tá distribuindo. Eu ganhei dois mil, dois mil, dois mil. Eu ganhei um prêmio pra mim, não. Eu ganhei 46 maconhas, eu tô amando esse boneco. Gente... Gente, ele tá dando até coisa linda. Obrigado, Cacá. Vai lá, fala com ele. Só pode uma vez. Não acontece nada, não. Olha, ele é bem... Ele é tudo, ele é tudo. Ué, o médico não ajudou o outro ali, não? Ué, o médico veio e não ajudou. Então, o médico... Que isso? Que isso? Assassino! 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 Pega o Fred, pega o Fred. Vem cá. Vem cá, vagabundo. Você acha que eu sou a Final Girl? Eu sou a Final Girl, vagabundo. Eu sou a Final Girl, seu vagabundo. Nossa! Eu sou a Final Girl, eu sou a Final Girl, meu querido. Vai matar. Vai matar. Vai, acaba. Vinga, 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 moça. Vinga... Vai. Eu sou a Final Girl. Meu Deus! Isso, vai. Acaba com ele. Acaba com ele. Nossa! Bate. É só as Final Girl, é só as Final Girl. A Final Girl, bate. Ai, meu Deus! É isso, as Final Girl. Que nem eu dei a Nairobi de novo. É isso, cara. Ele não, ele acha. Nairobi. A Nairobi gosta de um chão quente. A Nairobi adora o chão, né? Cadê? Meu Deus! Quanto eu fui atropelada. De onde, mano? Não tem nem carro aqui. Mulher. Tu não viu carro passando aqui, não? Não! Não! Nossa, gente, eu tô vestindo uma cidade zap! Eu tô amando! Ai, por mim, o roleplay podia ser só isso aqui, essa bagaceira. Ai, que linda, gente! Alguém já chamou o médico. É o Demonidor, né? Eu conheci, é o de Hell's Kitchen. Entendeu? Eu conheço. Ih, não tá saindo da minha mão, não. O Fred já saiu. A chamada foi atendida. Ai, o médico aqui, ele... Como é que você viu essa fantasia maravilhosa, meu? Mulher! Meu Deus do céu! Fala, Paloma, vê se é de verdade. Eu não. Fica a Paloma, gente, ela abri aí mesmo. Foi quase no meu rosto! Eu acho que queimou até o meu cílio aqui. Não, mas não muda muita coisa se pegar esse rosto não, né? Não, mamô, tem que olhar pra si mesma, da que esse rosto tem essa boca aí. Mamô, tá precisando passar o fogo. Gente, eu descobri, já que vai ser a festa. Tava conversando ali com o menino. Onde? Tem uma amarelinha lá atrás. Se a gente pular ela, a gente vai pra festa direto. Amarelinha! Ai, eu amo! Muito terrível! Vai!